Vem tê a miota a sua mulher O DJ Sanchê é Godãe! Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou na minha casa e vou morrer no cabaré Eu fico à vontade rodeado de mulher, eu fico à vontade rodeado de mulher Cabaré, vem pro cabaré, vem pro cabaré, vem pro cabaré Mas é porque eu sou safado e disse ela sabia Agora me perdoa de noite, noite, dia, não digo tanto bom Enquanto o amigo tem, tem que ter uma mulher, cada dia não tem Vem com esse doce assim, ó, assim, ó, assim Eu vou, eu vou largar minha casa e vou morrer no cabaré Largar minha casa e vou morrer no cabaré Eu fico à vontade rodeado de mulher, eu fico à vontade rodeado de mulher Vem pro cabaré, vem pro cabaré Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou largar minha casa e vou morrer no cabaré Eu fico à vontade rodeado de mulher, eu fico à vontade rodeado de mulher Mas é porque eu sou safado e disse ela, sabia Agora me perturba de noite, noite e dia Não me contendo com uma, enquanto a gente não tem Eu tenho que ter uma mulher, cada dia não tem Vem com MC 12 assim, ó O DJ Sanche é gostado Alô, DJ é onde? Eu tenho que ter uma mulher, cada dia não tem Eu fico à vontade, rodeado de mulher Eu fico à vontade, rodeado de mulher Vem pro cabaré Vem pro cabaré Vem pro cabaré